O mate veio, GG, significa que ele deve ter pego todos os itens para ter uma sela mais bonita. Mó paz aqui na sela. Bom, é o que eu espero, né? Bom, já que eu vou redecorar a minha sala, deixa eu tirar minhas fotos, meu cachorro e... O resto eu não quero, não. Pode passar. Eu não consigo quebrar essa pia na mão. O cachorro fica ao lado de fora, hein? Não pode entrar cachorro na prisão, não. Ih, peraí. Ô, meu Deus do céu. Bora, bora. Ô, seu guarda. Não, preso. Peraí. Ô, seu guarda. Cala a boca, já estou chegando. Fala. Quebrei a pia. Por que você quebrou tudo daí? Não era tudo, mas é a pia. Ai, ai, ai. Ó, já tem outra aqui, ó. Tem uma roxinha ali, GG. Tem uma roxa, ó. Calma aí, pode jogar, pode jogar, pode jogar na porta. Mas a poltrona não passa pela porta, né, cara? Eu pego pelo buraco aqui, ó. Tá com tanto medo assim, não passa, não fugir? Não, eu sei que tu pode fugir. Mas, né, vai saber. E aí, GG, de boa? Como é que você tá? Tô tranquilo, GG. Contou as coisas aí nessa sela feia. Tá da hora, você tá da hora. Eu ganhei um cubo mágico. Ô, ele falou que veio pra... Um cubo mágico. Sim, eu pedi, você revistou já o que precisa? Já, já, já. Tá tudo tranquilo. Então, deixa ele me dar as coisas aí. Vai lá. Nossa, a cadeia aqui é uma porcaria, viu? Sela minúscula. Ô, ô, ô. Para de reclamar, velho. Temos bancadas, temos pia, temos livro pra você dar uma distraída, temos um caixão aí de luxo, de qualidade. Um instante pra você colocar alguma coisa que você tem aí, eu não sei se tem alguma coisa ainda. Já tô, já tô lançando a decoração, tá vendo, né? Já, já tá lançando, tá bravo. O Phantom me deu uma xícara de café que parecia mais um pudim, mas no final eu entendi que era gostoso, ó. Trouxe pra você também. Cadê? Uma xícara de café, um livrinho. Ô, eu posso falar uma coisa? Que mais que tem? E tem mais isso aqui. E também trouxe uns quadros. Cadê aquelas imagens bonitas que estavam aqui? Aqui, ó. Era uma aqui, uma aqui. Acho que uma aqui também ficaria legal. Uma aqui? Pera aí, deixa eu pegar uma câmera pra você. Não, eu tenho foto, mente. Eu tenho foto já aqui, ó. Ah, tem foto já? Então, perfeito. Tem uma aqui. Ah, mas não tem uma foto de nós três juntos, né? Essa aqui. Não tem, hein? Ô, LG, você já percebeu que a tua cela parece um apartamento padrão de São Paulo? É bem pequeno, né? Podia aumentar. Pois é. Cinco mil reais o aluguel disso aqui. Cinco mil, cinco mil. Você trouxe um tapetinho ou nem? Me ignorou. É o que ele tá fazendo. Tapetinho? Trouxe tapetinho também. Tem algum lugar aqui, calma aí. Meu Deus, você vai dormir no teto, velho. Você virou um morcego mesmo. Sim. Eu sou um morcego. Literalmente. Você dorme de cabeça pra baixo? Ó, tem o capetinho, ó. Bonitão assim, ó. Sai daí, foto. Sai daí, foto. Junto aí pro pessoal poder tirar uma foto nossa, foto. Que isso? Tava testando a parede. Se a gente passa por cima do ombro, assim, assim. Foi? Tá junto. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que deu certo. Acho que deu certo. Foca, desce. Aí, Foca. Tá me apertando. Meu Deus, tá muito apertado isso daqui, velho. Sobe na pia, Foca. Pronto. Ô, fica de morcego. Pronto aí, ó. Aí, ó. Perfeito, ó. Pronto, pronto. Que isso? Sela apertada, cara. Pronto, tá diminuindo a monstrofobia aqui. Aqui é uma porcaria. Bora, LG. Vamos. Vamos, tá decorado já pode sair, né? Que sair o quê? Tá louco? Vai, ele decorou a sala dele, não tem direito de passear, tomar uma lua. Não, ele tem direito a banho de lua, não banho de sol. Oi, Gê, tamo junto. Você precisa de mais alguma coisa? Eu fiquei com um caixão a mais, toma aí. Um caixão a mais? Mas eu não sou mais vampiro. Ah, não, tá de boa. Ô, Foca, eu queria te perguntar uma coisa. O quê? Como que funciona a solitária lá? Por que alguém vai pra lá? Ah, se a pessoa não se comporta muito bem, ela fica fazendo bagunça, ela vai direto pra solitária. Defina bagunça, porque vamos combinar que eu não tenho o mínimo respeito por esse lugar, né? Na verdade, você já quebrou tudo que tinha de original na cela. Isso já é considerado uma bagunça. Não sei por que você tá fazendo aí. Ó, eu pensei que podia decorar a cela. Quando era policial, eu decorava a cela dos outros. É, mas aí é coisa tua. O prefeito não aprova muito bem isso daí, não. Ah, não, mas tá tranquilo, eu sou polícia, posso? Não, você é ex-policial, você não é mais policial, não. Você não pode me demitir, você não é o prefeito. Lógico que eu posso. Eu te contratei? O prefeito que mandou você me contratar, o prefeito não mandou você me demitir. Eu vou falar com ele já sobre isso, aí... Blá, 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 blá. Ó, 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 o cara otágio. Leva essa cadeira porcaria lá pra sala de cima e isso aí sai de perto aqui, vai. Não, eu vou ficar observando tu aí fazendo as coisas. Ô, Foca, vamos trocar uma ideia lá fora, vamos embora. Tchau, gente. Tchau, gente, se fez uma coisa, é só chamar. Dira esse sebouzo aqui de perto. Tá tentando, velho, tá botando a cadeira aí, ó. Deixa a cadeira aqui, velho. Eu acho que vou deixar o meu cachorro aqui. Como ele é de madeira, ele tá grudado aqui na parede. Pelo menos na minha cabeça, meus pensamentos no Mamãe de Sete. Aí, ó, tem uma coluna aqui sustentando o nosso caixão. Tem cacto, tem tudo. Eita, tem o Amogos que o Dino deu. Tá bem decoradinho, tem onde dormir. Deixa eu abrir o cachorro aqui, ó. Ah, tá de noite agora. Tem os meus quadros bonitos e acho que é tudo que eu preciso. Tenho livros para estudar e agora está na hora do início do plano. Vamos arrumar briga e vamos para a solitária. O nosso grande plano da fuga. Pelo amor de Deus, cara, eu quero sair logo daqui agora. O Foca não veio visitar, eu tô com fome. Eu preciso arrumar um jeito de sair daqui quando eu quiser. Agora que eu tô ficando com fome, virou um problema. O Foca... Ô, Foca, vem cá, ó seu meia boca. Que isso, ô. Acabei de chegar no trabalho aqui, tu já me trata assim, velho. Eu tô com fome, Zé. Tá acabando minhas comidas aqui. Mas tu é vampiro, tu não pode ir para o teu próprio sangue, para se alimentar. Como que funciona assim? Uai, eu achei que era assim, velho. Me liberta. Eu vim justamente aqui para te levar para o banho de sol barra lua, mas... Já que você tá com fome, eu tive uma ideia melhor. Ô, pode me bater, velho. Deixa eu me alimentar aqui. Para! Ô, eu não sou comida, não. Sai daqui. Deixa eu me alimentar aqui. Tá louco? Deixa de medo. Vou te transformar em vampiro. Eu vou atirar. Opa, 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 opa. Eu vou atirar. Paz, paz, paz. Você não tá ficando louco, tá atacando policial, velho? Não, paz. Para, volta. Volta aqui. Tá de dia, você não pode usar poderes. Eu não fujo com má condição. Hã? Eu queria minha carteira. Carteira? Pra que tua carteira? Ah, eu não tô com ela, né? Tá no enderchat. Eu preciso de um empréstimo. De... e pra quê? Comida. Você precisa de comida? É, a única pessoa que vende comida de vampiro é o Alexei. Então nós temos que ir na loja dele comprar, porque eu sei que vocês não têm. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá, vambora, vambora. Quero fechar a própria conta na cara. Vamos lá, vamos lá. Vou te escoltar até lá pra comprar comida. Nossa, eu nem tenho mais helicóptero agora. Acabou a verba? Eu tenho aqui. É que eu sou muito forte, eu carrego ali no bolso. Ah, mas eu não quero de helicóptero não, obrigado. Vem logo aqui! Pelo menos isso vai ajudar, porque eu só tenho duas... Volta! Porque eu só tenho três garrafinhas de sangue e eu tô com fome. Vamos lá. Você vai de helicóptero sim, vem. Eu vou de helicóptero. Você vai de helicóptero? Vem aqui! Eu não vou de helicóptero. Como eu não tenho acesso aos meus itens, eu vou pedir pro Foca comprar pra mim. Vem! Você é o preço mais teimoso que eu conheço, velho. Eu vou sem minha carteira, você vai ter que comprar pra mim. Quanto é que é esse negócio aí? É o liver, que é o fígado. Custa cinco reais. Cinco contas, até que é baratinho. Deixa eu ver. É, não tem dinheiro trocado aqui, não. Tem máquina pra destrocar dinheiro. Se você coloca aqui, a máquina troca. Sério? Mas falar que até que é baratinho pra um policial que não tem salário é complicado, né? É... Ah, ela trocou mesmo. Toma. Tá aí. Um pack de comida. Obrigado, tava precisando. Mas o que mais que botou na cidade nesse tempo aqui que eu tô preso? Ah, sei lá. Eu não faço a menor ideia, na verdade. Ah, surgiu o shopping. Uh, onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tá emprestável mesmo, né? Você nem tirou os cartéis de procurar do meu? Isso daí quem faz é o pessoal do lixo. Eu não vou tirar, não. Mas não existe pessoal do lixo. Eu não vou tirar, não, velho. Eu não vou tirar. A maior preguiça. É isso. Aqui, ó. Pera aí. Isso já tinha antes, né? Aqui é o shopping. Já, já tinha. Aqui era a loja do Victor, não era? Aparentemente, ele abriu um shopping dessa vez. Caraca. Olha, ele vende esmeralda, livro e pão. Da hora. E ali pro outro lado? Mais livro. Mais livro e pão. O cara só vende livro, velho. E aqui é onde paga, eu acho. Aqui é o escritório e ali do outro lado tem mais livro. Ah, mas tá da hora aqui. Eu gostei dessa loja. Ficou boa dessa vez. Tá mais pra uma biblioteca do que pra um shopping. Só vende livro. Papo reto. Papo reto. Papo reto. Fora isso, não surgiu mais nada de importante, não. Pois é, né? Bom, acho que não tem mais nada que eu quero fazer aqui, não. Tá solto. É, tá solto. Tem que ir pra casa. Ou melhor, pra cadeia. É. Tu ficou sabendo das pessoas novas que apareceram? Não. Pessoas novas? Ah, eu recebi visita de pessoa nova. Oxe, tu recebeu visita sendo que tá preso. Mas eu não sei da cela, né? E eu que sou policial, não sei. É pessoa nova da cidade. Não, tem que saber quem é essas pessoas novas aí, porque eu tenho que tirar a identidade deles. Você vê que não tem identidade. Ninguém tem identidade. Onde você deixou meus itens? Estão guardados. Então não tá mais no seu baldofim? Não, não. Eu queria tirar uma dúvida. Cuidado com o alarme. Como que eu faço pra ficar aqui? Ah, você quer ficar na solitária? Não, se eu quisesse. É, é só você bagunçar toda a tua cela lá. E eu posso escolher qual das três eu vou ficar? Só tem duas liberadas, então tipo assim... Mas eu ia poder escolher? Eu deixo, eu deixo de você escolher. Humilde, toma uma oferenda aí. Oxe, pra que eu quero sangue, velho? Ah, se bem que eu posso... Toma com bombagem. Oh, aí, aí gostei, gostei. Isso daqui pelo menos me distrai. Gostei, muito obrigado. Mas... Tá nem resolvido. É isso aí então. Bom... Ah, e aí? Vou, 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 vou voltar pra cela, vou voltar pra cela. Ah, gente, agora eu já tô com comida, já tô tranquilo. Agora eu preciso receber umas visitas e conversar umas coisas. Então, por enquanto, eu quero descansar um pouco. O cara tá achando que é um resort, velho. Que, pela Mandei deus, essa da vez eu quero ser preso também. Não faço nada o dia inteiro mesmo. É que os policiais não se impõem, não acontece nada, então é tipo resort pra mim. Ah, é isso aí, tô sabendo. Mas enfim, fica aí, bom, boa estadia pra tu. Tchau, viu. Fica bom, obrigado por ter comprado a comida. Tamo de novo, tu viu. De nada. Tá vendo como eu sou um bom policial? Eu não, você não pode me demitir, sai daqui, vai, você não pode me demitir. Eu posso sim, eu sou chefe de polícia, sai, sai. Aliás, bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um episódio aqui de Minecraft Pandora, e nós ainda tá preso. Mas se tudo der certo, hoje vamos conversar com o Baiô, pra resolver o nosso plano de fuga. Vocês vão entender o porquê, porque teoricamente dá pra eu fugir, mas não como vocês imaginam. Como eu falei antes, se eles começarem a pensar e fizerem uma cúpula de vidro em volta da prisão, e eu não poder mais virar vampiro ou morcego pra fugir daqui, eu tenho que ter outra rota de fuga. E é nisso que eu vou trabalhar hoje. Tanto que, como eu falei pra vocês, eu recebi visitas. E a primeira foi do Apu, o prefeito. Ele não acreditou que eu tava preso, mas a gente veio conversar, e a parte boa é que, pelo que eu entendi, eu não fui nem mentindo, eu sou polícia ainda, então tudo certo, foi legal a visita dele. Depois ele vai passar de novo com um presente. E depois disso apareceu mais uma. Essa é a Sinks, a nova moradora de Pandora. Parece que veio mais pessoas pra cidade, que da hora, né? E ela é uma gente boa. Tomara que venha mais pessoas no futuro. E eu já aproveitei e transformei ela em vampiro. Pra quem não sabe, eu tenho que transformar todo mundo em vampiro. Agora, o próximo passo é esperar o sinal. Pra gente aqui tentar o grande plano. Oi? E aí, prisioneiro? Eu ia entrar no caixão agora, descansar. Você tá bom, cara? Tô bom, velho. Vim te trazer um presente, saca só. Ô, finalmente, mano. Uh, enderpeu? É? Tá bom. Eu queria ver se funcionava. Acho que não funciona. Não funciona, não. Abra a porta aí pra não conversar. Ah, o que você quer conversar? Então, tu falou que ia me trazer um presente quando eu vier aqui de novo. Ah, sim, sim. Trouxe um presente. Deixa eu ver. Ah, eu acho que não tem onde eu pendurar, mano. Uh, é o controlinho do seu sistema? Não, olha só. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Ah, o que que é? Aí, ó. Porcaria é essa? É, um Pac-Man. Você não conhece Pac-Man, não? Imitam o som. Mano, eu gostei, é uma lâmpada. Obrigado. De nada, de nada. Mas e aí, como é que tá a vida de presidiário? Ah, tá legal. Ó, eu descobri uma coisa. Ah? Não, eu não quero isso aqui. O foca, ele é engraçado. Ele trabalha pra você, não ganha dinheiro, mas ele gasta dinheiro no trabalho. Ele gastou assim, comprando comida pra mim, que eu tava sem. É que ele tem um grande coração, né? Ah, ele podia ter salário, né, tadinho? Salário, mano? Sei lá, quando eu resolvi os crimes, eu recebi dinheiro. E ele não, né? Ué, de quem que você recebeu dinheiro? Dele? Aí é complicado, aí é complicado. Ó, verdade, queria te perguntar uma coisa sobre aqui a prisão. Mas não sobre a prisão, não. Sobre o foca. Você é que contratou ele, né? Sim. Então, o foca não pode contratar nem demitir ninguém, já que você que é o chefe, né? É, de certa forma. Então, vamos supor que, sei lá, o foca queira agora contratar o Vitor. Ele não pode, sem pedir pra você. É, meio que sim. Então, ele não pode demitir sem pedir pra você. Meio que sim. Ah, então eu sou polícia ainda, boa. É que ele me demitiu umas 40 vezes, só que eu falei que ele não manda em nada nesse lugar. Ele falou que mandava, mas eu falei, não manda não. Ô, LG, mas aí é que tá, né? Você descumpriu as regras. Como que você quer continuar sendo policial? Ué, não entendi. Qual que é o intuito da cadeia? Eu ficar preso aqui pra sempre ou aprender com os meus erros e melhorar? Mano, mas daí você vai voltar a ser policial? Sem errar. Ah, não sei, velho. Será que você merece esse voto de confiança? Podia ter uma prova daí de polícia. Deu pra passar. Uma prova? Nossa, eu gostei. E podia ser de skate. O que tem a ver com a prova de skate, cara? Cara, por favor, deixa eu buscar um skate. Não, a gente vai pensar em algo. Eu vou conversar com o Foca, a gente vai pensar em algo. Tá, mas então ele não pode me demitir por enquanto, né? É, digamos que você tá afastado do cargo. Mas então eu ainda sou polícia, só tô afastado. É. Se o Foca falar que me demitiu, eu posso falar que ele não manda em nada, né? Eu acho que você não deveria fazer isso, mas pode. Ah, mas daí é da hora. Ô, deixa eu lá em casa buscar meu skate. Não quer que eu busque não? Ó, vai ter um skate de baixo, que é um skate vampiro. Não, 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 vai lá, vai, busca, busca, vai, vai. Eu vou acreditar que você não vai fugir, vai. Tá, tá de noite? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó. Ah, tá, eu ia falar que eu... Vai lá, rápido. Dá falta a corda-chuva? Eu acho que dá. Eu já volto, tá bom? Tá. Mano, eu tô falando, eu sou o prisioneiro mais livre do mundo. Mas eu gosto quando eu tenho dificuldade nas coisas. Se eu quero ser um presidiário, eu quero ser o presidiário. Oi, oi, filho, oi, oi, ele tá feliz. Oi, oi, tudo bom? Oi, meu querido, tudo bom? Como é que você tá? A mente tá cuidando bem? Vou pegar aqui o meu skate. Tá meio estragado, né? Deixa eu pegar o outro. Deixa eu pegar esse outro aqui, que eu vou brincar. Eu vou querer usar bastante skate na prisão. Você tá bem, filho? Você tá bem, Alucard? Vamos ver o Cove e Flor também? Pra aproveitar, né? Oi, Cove e Flor, como é que você tá? E aí, galera, bom? Bom, deixa eu botar lá, que eu quero lançar uma crítica. Eu quero que eles saibam que eu realmente consigo escapar quando e onde eu quiser. Então, já que eu vou fazer o meu plano de fuga agora há pouco, eu quero dificultar as coisas. Ô, Zé. Oi. Você sabe que não tem seu eu de vampiro aqui na cidade, né? No servidor. Sim. E você sabe que eu posso voar, né? Certo. Se tem mais pessoas que são vampiros e mais pessoas que podem voar, vocês não deveriam colocar uma cúpula de vidro ou algo que as pessoas não possam voar pra sair daqui? É, de certa forma, sim, né? Mas, ô, LG, até onde eu sei, é só você que vira vampiro. Ou melhor, vira morcego. Então, é que os meus subordinados estão pedindo pra evoluir. Os seus subordinados? Ué, todo mundo que vira vampiro é meu subordinado. Você quer virar vampiro? Não, não quero não. Vai, vai, vai pra parcela. Mas os meus subordinados estão querendo, cara. Oxi. Pois era? Mas, enfim. O Dino quer, a Dina quer, o... Quem que é mais meu subordinado que eu não lembro? O Foca é o Jamal. Ó, de qualquer forma, a ideia é que o pessoal não fuja, né? Assim como você pode ir buscar seu skate, o pessoal não vai fugir, né? Na teoria. Cara, não acho que funcionasse assim, não. Eu acho que o Serra fugiria, eu acho que o Victor fugiria, eu acho que o Tuguin fugiria. Eu acho que eu sou a única pessoa que não quer fugir, mas é porque se eu quisesse fugir, a gente tinha fugido, né? O Foca é meio, né? Bom, fica bem, viu? Valeu pela visita. Tamo junto, velho. Eu ia te trazer um bloco de rato, mas eu não consegui fazer, viu? Aí eu te dou esse Pac-Man, espero que você goste. Ah, é que seria um mundo muito tópico, né? Deixa pra próxima. É, pega aí pra você, de presente. Bom, temos uma lâmpada de Pac-Man agora. A questão é... Agora eu só preciso realmente esperar o sinal do Baiô pra poder saber quando que eu devo ir pra Solitária. Até onde eu sei, agora já é lua cheia. Então, em algum momento, ele deve aparecer. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele ali. Ô, babão. Fala, amigão. Onde vai, cara? Eu tô com medo de ele não aparecer agora. Eu achei, eu falei, e se ele não aparecer? Deu alguma coisa errada, mas... E aí, que horas que você vai fazer a explosão? Que horas você vai abrir o espaço da Solitária? É o seguinte, já me adiantei e já aconteceu. Tá tudo pronto. Sério? E deu tudo certo? Sério, deu tudo certo. Tá quebrado. Tá, e em cota Solitárias? Na 3 mesmo? Exato, tá na 3. É o seguinte, o bloco de cima, você vai ver que vai ter uma ventilação. Tá. Lá você vai conseguir quebrar. Certo, mas e depois, como acaba o túnel? Na mão? Tá, eu vou facilitar por você. E lá no almoxarifado, eu vou colocar uma picareta diamante. Tá, tá. Faz o seguinte, na hora que você colocar ela, você já chama o Foca na mesma hora. Por causa que daí ele vem falar comigo, me liberta, eu pego lá pra não dar tempo de acontecer alguma coisa. Aí eu já aproveito e arrumo briga com ele pra ir pra Solitária. Pode ser? Tá, perfeito. Vou colocar lá e vou falar com o Foca, então. Obrigado, então. Eu te vejo lá fora em algum momento. Fechou. Tá, aparentemente, então, tá dando tudo certo pro nosso plano. Eu quero realmente dominar essa prisão e ter várias alternativas de como fazer tudo o que eu quiser e precisar. Ter como sair da minha cela, ter como sair da Solitária, ter como sair pelo pátio e ter como sair por debaixo da prisão é o mínimo que eu preciso. Olha, ele tá na mão xarifada ali. Ouviu o barulho do baú abrindo? Tá, então, deu tudo certo. É só esperar o Foca vir agora. O que você tá aprontando aí, LG? O que você tá aprontando aí, afinal? É o seguinte, eu preciso que você abra a cela. Não, porque eu acabei de sair ali e o baú falou que tu tava maluco aqui dentro. Por favor, me deixa sair. Pra quê? Eu tô passando mal. Tá passando mal de quê? Você tá preso aí. Eu tô passando muito mal. Você não tá passando mal. Eu tenho que sair, por favor. Eu tô passando muito mal. Se eu libertar e eu sair voando como um moncego, eu vou dar tiro. Eu não vou voar, prometo. Eu tô passando mal. Vai, sai. Calma aí, não bate em mim, eu tô passando mal. Tá passando mal. Tá passando mal. Não é possível, velho. Não é possível. Era isso. Ô, quem que tá mexendo aí? Quem que tá mexendo aí? Nada, nada. Você quer revistar? Quer revistar? Vou te revistar. Vou te revistar. Tá bom, pode revistar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Eu já sabia que ele ia querer revistar e agora vai entrar o meu grande plano. Vocês vão entender. Eu não consigo te revistar. Melhor ainda pra mim, né? Pelo amor de Deus, de onde tu conseguiu esse negócio? O skate? Ô, 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 o que que é isso aqui? O que é isso aqui atrás de ti? Pô, eu tenho um carro que tem uma imagem aqui do Dino. O que é isso aqui? É que ele mostrou que a caixa mudou de lugar. Finalmente fizeram um botão. Mas é minha, demorve, hein? Não, não, relaxa, relaxa. Não dá com nada, não. Tá de noite? Tá. Então, o que o Foca não sabe... Olha, olha, se começar a voar, vai atirar. É que se ele fosse me revistar, eu ia ficar segurando a picareta pra enganar ele. Mano, pelo amor de Deus, tu tá ficando maluco, LG. Se vocês não se comportavam, eu te levava solitária, velho. Ah, que solitário, o que, Zé? Pelo amor de Deus. Será que eu consigo pular de um andar pro outro skate? Gente, o meu plano agora é enrolar o Foca pra realmente ir pra solitária. Para, para com isso, para com isso. Desce do skate, desce do skate. Meu Deus. LG, volta pra cadeia, LG. Não, tá bom, relaxa, relaxa. Tá aqui, tá aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Deus, para com isso. Para com isso. Você botou um efeito em mim também. Ah, verdade, eu nem te contei, né? Saber que eu falei com o prefeito? Do quê? Sobre muitas coisas. O que você falou com ele? Bom, ele veio me visitar. Ele que deixou ir na minha casa buscar meu skate. Daí eu perguntei uma coisa pra ele. O que você perguntou? Eu perguntei assim, você que contratou o Foca, né? Aí ele falou, sim, foi eu que contratei o Foca. Então eu falei assim, se o Foca quiser, ele pode contratar, sei lá, o Céu, pra ser policial dele? Se ele me pedir, pode. Eu falei, mas se ele não pedir dele? Não. Deu, ah, entendi. Mas vamos supor que o Céu fosse um policial que você deixou contratar. E o Foca quisesse demitir ele. Ele pode, sem pedir pra você? E o Apu falou que não. Então sabe o que significa? Que eu ainda sou um policial. E com as próprias palavras do Apu, você não manda em nada. Eu sou só um policial afastado, mas você não manda em nada. Mano, você não é policial, você literalmente tá preso. Então não é você que tá apanhando eu, hein? Por que você tá apanhando eu? Para com isso, para com isso. Cadê o policial aí? Então, bate em mim, bate em mim, bate em mim. Vai. Isso aí. Não, você pode usar esse cacetete aí, pode usar a força que você tem nesse momento. Mas isso não muda. Que você não pode fazer nada. Você não pode me demitir. Vai fazer o quê? Vai me colocar na minha cela que eu já saio. Mano, e só por causa dessa audácia aí, tu falando com o prefeito pelas minhas costas, falando de assuntos que nem tem nada a ver contigo, você vai pra solitário, LG. Você vai pra solitário. Eu vou pra solitário porque você não manda em nada. Não, 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 não. Eu me recuso, eu me recuso. LG, vem, eu vou te botar na parede. Você vai morrer. Tá, 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 tá. Bora, LG, você tá muito... Você tá muito folgado. Alarme não, alarme não. Ah, pelo amor de Deus, eu dei esse alarme. Ah, mano. Ah, parou. Desliga o alarme, desliga o alarme, desliga o alarme. Pronto, 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 pronto. LG, seguinte, vai pra solitário agora. Tá, 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 deixa eu ir pra cela logo, então. Eu quero ficar em paz. Calma, calma, fica aí na porta. Fica na porta que eu preciso te revistar primeiro. Primeiro deixa eu te revistar. Sai, vira pra cá. Vira pra lá. De novo isso? Sim, você vai pra uma nova cadeia. Bora, vira de porta. Ah, tá, vai na minha mochila? Pronto, beleza. Vou ficar segurando aqui, ó, gente. Enquanto eu estiver segurando aqui, por mais que... Ó, ó, tá vendo? Ele tá pegando tudo, mas ele não vê. Prontinho. Agora você pode ir pra lá. Vai. Mas nem comida? Vai. Sem comida. Você tá na solitária. Você perdeu todos os privilégios que você tinha antes. Mas quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu sei lá, o tempo que eu quiser. Quem manda ser teimoso e falar com o prefeito? Ah, beleza. Mas sabe, uma coisinha não muda mesmo, eu tô aqui. O quê? Você não pode me demitir. Eu vou te demitir, eu vou falar com o prefeito agora. Tá, funcionou? Funcionou. Tá, isso aqui eram os itens que eu tinha. Fazer o quê, né? Depois ele devolve, eu acho. Agora a questão é, eu tenho a picareta que ele não viu e eu estou na solitária. Qual bloco ele falou que era a memória do meio? Não, não, não. Descobri. Deixa eu virar morcego já que eu vou. Tampar de novo por enquanto. Usar a minha visão noturna e vamos fazer o nosso túnel. Agora eu preciso simplesmente cavar um túnel de fuga que me permita ficar em segurança e sair quando eu quiser. Eu tenho que passar por debaixo do rio também. Eu tenho que ser rápido porque o Foca falou que vai falar com o prefeito. Então se ele voltar, vai ser um problema. Tenho que lembrar que eu não quero fugir da prisão assim. Eu quero fazer uma rota caso necessária. Eu quero sair pela porta da frente porque eu preciso ser policial ainda pros meus planos. É, mas esse túnel tá sendo bem longo. Ótimo, caímos num rio. Onde que é isso aqui? Deixa eu ver onde eu tô. Tá, ali é a prisão. Rápido, antes que a câmera me veja. Vamos voltar. Temos agora então o nosso túnel de fuga. Deixa eu jogar essas coisas fora. Eu precisava de algum lugar pra guardar minha picareta. Se bem que... Dá pra quebrar a mão isso aqui? Não, acho que não. Pronto. Agora! Eu só preciso ficar de boa até a hora que o Foca aparecer. E aí a gente vai executar a próxima parte do plano. A parte mais importante. Até o dia da noite.